Tá pronto? Pode começar o vídeo? Que as meninas que pede Essas meninas, agora de você Você tem fã clube E as meninas pede toda hora Cadê você? Cadê você? Tem que te mostrar Você tem que estar arrumadinho Já limpo a remela do olho? Deixa eu limpo o olho Já apareceu lindo no vídeo Pronto Vamos começar o vídeo agora, viu? Deixa eu... É Miguel, Miguel não, é você Agora, hein? Atenção Os patrocinadores já saíram Não se lamba não, meu filho Que vai apresentar um vídeo Começou Eu falei, você tem que sorrir Quem abre um vídeo sorrindo é domingo As meninas não trabalham hoje não Elas têm mais tempo De ficar ali olhando, esperando o miau de final Tudo, hoje dá pra fazer mais Porque hoje é domingo Sabe que dia é domingo? Domingo é um dia de descanso Das pessoas que trabalham oito horas por dia Que dedicam quase que Maior parte da sua vida Para enriquecer empresários E essas coisas E esse povo que fica rico com o dinheiro dos outros Com o trabalho árduo das pessoas Tirando delas o melhor da vida Elas não podem ver pôr do sol Elas não podem ficar com a família Elas não acompanham as crianças na escola Deixam nas creches Porque tem que estar das oito às dezoito De segunda a sexta Às vezes de segunda a sábado Dentro de empresas Tóxicas Com chefes tóxicos Enriquecendo somente uma família E isso virou um conceito no Brasil de trabalho E aí também criou Outra cultura Que é a cultura do atestado médico falso Tem muita gente botando atestado médico falso Porque não está suportando mais Esse tipo de vida E porque também não tem alternativa E tem que fazer por sobrevivência E as empresas já deveriam estudar O molde de flexibilidade Porque esse modelo já não funciona mais Para 2024 É como as escolas O professor e o quadro Aquilo não funciona mais Tem que se pensar em outra maneira Tem que se pensar em uma outra maneira Que integre Que inclua as pessoas E que elas possam ter aula E aprender de um outro processo Porque tem coisa que acaba com o tempo E a gente fica insistindo Entende? Certas coisas tradicionais da vida Precisam ser mantidas Porque é a ordem natural das coisas Por exemplo Você vai ter sempre Que procriar com alguém da sua espécie Isso é a ordem natural das coisas Existem outras coisas Que são muito fortes Que não podem ser mudadas Mas existem coisas Que podem ser adaptadas ao tempo Até porque depois da pandemia Ficamos mais frágeis Mais ansiosos Mais depressivos Mais ludáticos Essas coisas que tem que ser faladas E aí o vídeo com você É importante pra esse esclarecimento E na hora que tem um vídeo com você No domingo Que as meninas tem mais tempo De refletir Enquanto elas vão Depois lavar os pratos dela E cuidar da casa Porque essas meninas Trabalham a semana toda E depois trabalham no final de semana Elas botam a casa no lugar Vão pra supermercado Cuida de marido Cuida de filho Elas não param não Elas não tem descanso Elas não tem descanso Não existe férias de trabalho doméstico E quem mais faz trabalho doméstico No Brasil São as mulheres Os homens ainda Questionam Se podem fazer Ainda brincam Com a ideia Da feminilidade E masculinidade Porque acham que Não tem obrigação De fazer nada Dentro de casa Tipo você Você é assim também Aliás também Mary não faz muito Não faz nada aqui também Ninguém faz Só eu faço as coisas aqui E aqui é 3 contra 1 Que agora chegou o Miguel E tá sendo pior Bom eu vou terminar o Vida Pra não ficar denso É um domingo Dia de relaxamento Dia que elas tem Pra aproveitar a família E aproveitar a vida E cuidar do corpo E você vai dar um miau Claro que o miau no final É básico E é sua contribuição Nesse vídeo É só o que você tem que fazer Pra pegar esse cachê Bora O miau no final O miau Da menina Ai minha Tá tudo esperando São Paulo Portugal O meu filho No pirraça É menina Não Elas tem o que fazer O miau O meu filho